Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos utilizar a nossa apostila. E vocês vão precisar pegar a apostila número 6, que é o que nós vamos utilizar. Nós vamos falar sobre reclamação de direitos e envio de solicitação, tá bom? Todo mundo com a apostila número 6. Acompanhem comigo. Então, nós vamos falar aqui, prestem atenção aqui, nós vamos falar sobre reclamação de direitos. É a apostila 6, módulo 93, página 301, certo? Você sabe o que significa consumismo? Mesmo que nunca tenha ouvido significativamente esse termo, se souber o que significa consumir, facilmente desvendará o mistério. Claro que todo mundo já ouviu falar, né gente, em consumismo, né? E a maioria das pessoas é consumista. Esse é um grande problema, não é mesmo? Consumismo. Consumismo é justamente a prática de consumir, mas não se trata de qualquer tipo de consumo. Trata-se daquele que é desnecessário ou até mesmo exagerado. Quando vamos ao mercado comprar alimentos básicos, por exemplo, estamos consumindo. Porém, esse consumo não é excessivo e sim importante, pois sem ele nossa sobrevivência seria ameaçado. Então, o consumismo seria, na verdade, você comprar além do necessário, né? Mas muitas vezes nós fazemos isso, né? Porque a gente já tem essa prática de ver e comprar, querer comprar, comprar. Mas a gente tem que tentar se controlar e comprar só o necessário, não é verdade? Para não desperdiçar. que muitas vezes nós compramos e até desperdiçamos. De modo geral, com algumas exceções, o mundo é bastante consumista. Basta sair à rua e dar pouco espaço para você ver um estabelecimento que se dedique à venda de algum tipo de bem. Vender e comprar são práticas bastante corriqueiras na nossa cultura. O importante é que tenha o quê? Um consumo consciente. Olha aqui. Ainda que o comércio seja importante para a economia de modo geral, o impacto que o consumismo desenfreado tem sobre o meio ambiente é devastador. Claro, a gente vai acumular mais lixo, não é mesmo? Consumir em excesso acarreta o aumento na produção de lixo, bem como o esgotamento dos recursos naturais utilizados como matéria-prima dos produtos. Portanto, para que tanto a economia quanto o meio ambiente se beneficiem do consumo, é preciso que o consumo seja consciente. Porque, na verdade, você estará fazendo mal para o seu bolso, gastando mais e para o meio ambiente. Como quase tudo na vida, o universo consumista precisa de normas que garantam o seu bom funcionamento. Se não for assim, muitas pessoas podem ser prejudicadas. Você sabe que existe um conjunto de regras as quais contribuem para assegurar os direitos do consumidor. Aquele que consome, ou seja, que compra. Esse conjunto de regras tem o nome, Código de Defesa do Consumidor. CDC. Você lerá agora a primeira parte de um texto que abrange 10 desses direitos. Leia tudo com bastante atenção. Então, eu vou ler aqui para vocês. Junto com vocês aí, do outro lado, o Código de Defesa do Consumidor. Uma parte dele. Vamos lá? Direitos do consumidor que todos deveriam saber. Número 1. Proteção da vida e da saúde. Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor dos possíveis riscos que esse produto ou serviço pode oferecer à sua saúde ou segurança. 2. Educação para o consumo. Você tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços. 3. Liberdade de escolha de produtos e serviços. Você tem todo o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. 4. Informação. Todo mundo deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e modo de utilizá-lo. Então, todo produto deve conter essas informações. Antes de contratar um serviço, você tem direito a todas as informações de que necessitar. 5. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que pagou. A publicidade enganosa e abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. São consideradas crime. Por isso que é importante que se leia sempre todas as informações quando você contratar um serviço, ler todas as cláusulas, ler o contrato direitinho, para depois você não se arrepender. Tá bom, turma? Muitas pessoas desconhecem boa parte desses direitos e algumas nem mesmo sabem que eles existem. Você, por exemplo, conhecia quantos deles? Saber das leis que regem nossos direitos é essencial para que possamos reclamá-los. Os direitos do consumidor são apenas um tipo de direito que temos. Existem muitos outros, até mais básicos do que esses, que podemos e devemos conhecer para poder reclamá-los. Agora nós vamos falar sobre envio de solicitações. É muito provável que você, sua família ou um conhecido tenha enfrentado algum problema que fosse resultado da violação de um direito. No módulo anterior, vimos que quando se trata da relação entre fornecedor e consumidor, isso pode ocorrer. Tanto é assim que existe um conjunto de normas para proteger o consumidor considerado o lado mais vulnerável nessa relação. Nós que muitas vezes somos os consumidores, a gente acaba sendo penalizado pelas empresas. De repente um contrato que não é muito claro, por a gente não ter lido direito às entrelinhas, e a gente acaba sofrendo com isso. Quando algo dessa natureza acontece, a carta vista no início deste capítulo é um gênero que pode ser forte aliado no ato de reclamar. Hoje em dia nós temos o e-mail, que nós reclamamos pelo e-mail quando nós não estamos satisfeitos com alguma situação do contrato ou do produto comprado. Aliás, existe uma especificação quanto a cartas que tenham essa finalidade. São as chamadas cartas de reclamação ou cartas de solicitação. O nome já sugere que elas servem para que as reclamações e solicitações, especialmente as que se referem a direitos, sejam registradas por escrito e direcionadas a quem possa resolver o problema. Então, normalmente, tem um setor que resolve, que fica só recebendo essas cartas de reclamação ou de solicitação. Para você ter uma ideia do terror de uma carta de solicitação, leia o exemplo a seguir cujo destinatário hipotético é um fornecedor de alimento. Então, aqui nós temos uma carta. Vocês vão ler com calma essa carta e vão ver o que ele está solicitando nessa carta. A estrutura de cartas desse tipo é a meia de uma carta que tenha qualquer outro fim. A diferença está no conteúdo. Claro, se você está reclamando, está solicitando alguma coisa, no conteúdo que vai estar a diferença. Cartas de reclamação, de solicitação, têm uma carga persuasiva alta, ou seja, de convencimento. Em outras palavras, elas contêm o objetivo de convencer o destinatário de alta. Isso difere bastante de uma carta pessoal. Lógico, uma carta pessoal, você não quer convencer ninguém de nada. Quem se escreve para um amigo, quando se escreve para um amigo que mora distante, o conteúdo gira em torno, basicamente, de narrativas pessoais, como quando se contam as novidades. Não precisa haver, nesse caso, um esforço para convencê-lo sobre algo. Agora, nós temos aqui, no exemplo da carta de solicitação, é possível identificar a mesma estrutura estudada anteriormente. Cabeçalho, saudação, corpo da carta, despedida e assinatura. Mais importante, agora, é ficar atento ao discurso contido na carta, às ideias colocadas nela pelo remetente, com a intenção de convencer o destinatário a fazer algo. O hipotético remetente Manoel Baixos, dono do restaurante Cheirinho de Minha Terra, tenta persuadir o diretor de uma empresa, Sabor, 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 que fornece carnes a tomar uma providência contra as ocorrências de entregas de produtos estragados. Para isso, ele usa alguns argumentos. Então, aqui nós temos os argumentos que ele utilizou para convencer a pessoa que ele está reclamando para resolver o problema dele. Certo, turma? Então, hoje, vocês puderam ver, nesta aula de redação, não é mesmo? Sexto ano, reclamação de direitos e envio de solicitações. Fiquem atentos, vocês vão ter atividades para fazer sobre esse assunto, que é bastante importante. Tá bom? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau!